Kim e eu estamos casados há mais de 30 anos, mas começamos sem nada. As pessoas pensam que ela se casou comigo por causa do meu dinheiro, mas isso não é verdade. Naquela época, eu estava envolvido em negócios e acabei perdendo meu segundo empreendimento. Isso não apenas deixou sem dinheiro, mas também nos deixou com muitas dívidas. Lidar com dívidas de 800 mil dólares foi uma experiência de aprendizado significativa e, no final, conseguimos quitar tudo. Agora, quanto a pagar suas dívidas o mais rápido possível, muitos sugerem cortar os cartões de crédito, mas acho isso realmente ridículo, pois os cartões de crédito não são o problema. Na verdade, eu gosto muito de cartões de crédito. Preste atenção até o final deste vídeo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para ver mais conteúdo informativo e interessante. Vamos começar com os passos para sair das dívidas. O primeiro passo é ser honesto consigo mesmo. Acredito que isso seja uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, pois Kim nunca experimentou dificuldades financeiras como eu. Ela não conseguia acreditar que alguém pudesse dirigir um Mercedes e estar completamente arruinado, fingindo ser rico até alcançar realmente a riqueza, entende? Eu estava rezando para Deus, Jesus e Buda, na esperança de que o dinheiro viesse e agindo como se não tivesse dívidas. Eu tinha uma aparência excelente e frequentava os melhores restaurantes, mas estava arruinado. Você pode mentir para suas namoradas, mas não pode mentir para sua esposa. Então, a primeira coisa que tive que fazer com Kim foi finalmente contar a verdade, que não era tão rico quanto aparentava, mas era a realidade. Você precisa ser honesto consigo mesmo, porque se você tem um objetivo de onde quer chegar, não vai alcançá-lo se não souber onde está. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Passo número 2. Pare de acumular empréstimos imediatamente. Às vezes, isso significa fazer pequenos sacrifícios. Quando Kim e eu nos mudamos do Havaí para a Califórnia, ficamos sem casa e moramos no sótão de um apartamento. Às vezes, precisávamos economizar porque não tínhamos dinheiro. Kim tinha cerca de 2 dólares para passar o fim de semana até eu voltar para casa no domingo à noite. Passo número 3. Faça uma lista de todas as suas dívidas. A palavra-chave é todas. Alguns olhavam para mim de maneira desconfiada, quando mencionava a palavra todas, porque tinham muitas dívidas e não queriam admitir. Continuei evitando e pagando impostos aqui e ali, mas finalmente ela me perguntou por que eu não queria dizer o quão séria era a situação. Encerrei meu último negócio e finalmente tivemos que nos sentar e listar todos os investidores para os quais eu devia dinheiro, assim como toda a família e amigos a quem eu devia dinheiro. Senti-me mal por não ter pago antes, então ela me fez sentar e colocar tudo no papel. Além disso, uma empresa de cartão de crédito pode ficar realmente desagradável quando você não paga. Tive que mostrar os impostos que estava recebendo e basicamente contar a verdade e encarar a situação. O quarto passo é crucial e, se você está profundamente endividado, é provavelmente um dos passos mais importantes que deve seguir e se comprometer. Contratar um contador. Houve momentos em que tentei cuidar dos meus próprios registros contábeis, mas quando estava estressado, envergonhado e irritado por dever tanto dinheiro, não enfrentava a verdade. Além disso, sentia-me desorganizado e não tinha muita habilidade para detalhes. Então, Kim e eu finalmente procuramos meu pai rico e ele nos aconselhou a contratar um contador. No início, pensei que seria caro, mas meu pai rico me disse que pessoas ricas têm contadores, enquanto pessoas pobres não mantêm registros precisos. Este é o quinto passo. E uma vez que você tenha uma lista de todas as suas dívidas, você criará uma imagem visual dessas dívidas. Simplesmente, na parte superior esquerda do quadro, você escreverá o nome do credor. Por exemplo, a minha carteira de crédito. Na parte superior direita, você escreverá o total da dívida. Na parte inferior esquerda, escreverá o pagamento mínimo mensal que deve ser feito. E na parte inferior direita, dividirá o total da dívida pelos pagamentos mensais. Por exemplo, na linha da carteira de crédito, você escreverá um mínimo de 100 dólares por mês, uma dívida total de 2 mil dólares e 20 pagamentos mensais. Isso significa que levará 20 meses para eliminar essa dívida, pois o total da dívida dividido pelo pagamento mínimo mensal é igual a 20. Para cada dívida que você tem, você criará essa imagem visual e a revisará diariamente para saber quantos meses levará para pagar cada uma. É crucial consultar o seu livro de trabalho para ter tudo claro. Quando Ken e eu nos conhecemos, não tínhamos nada. Levou 10 anos para passarmos de nada para a liberdade financeira. Ela tinha 37 anos e eu tinha 47. Isso é o poder de focar em ativos em vez de obrigações. A maioria das pessoas está tão ocupada trabalhando por dinheiro, tentando pagar suas contas e adquirindo passivos que pensam ser ativos. O primeiro presente que dei a Ken foi ensinar-lhe isso. E hoje estamos financeiramente livres. Qualquer pessoa pode fazer isso, basta colocar a cabeça no lugar certo. Nos conhecemos em 1973, quando fiz meu primeiro curso de investimento imobiliário. Perdi dinheiro e o recuperei, mas nunca deixei os ativos. Muitas pessoas não conseguem ganhar mil dólares. E a razão é que mental, emocional, espiritual e fisicamente não estão preparadas para ganhar essa quantia. Então, Ken e eu estamos ganhando vários milhões de dólares. Mas não teríamos chegado lá se não tivéssemos resolvido os problemas para alcançar mil dólares. Cada vez que tínhamos um problema, tínhamos que ser maiores do que o problema. Muitas pessoas com problemas de mil dólares não vão resolvê-los, até que se desenvolvam pessoalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para serem maiores do que os mil dólares. O sexto passo é determinar a ordem em que pagará cada dívida. E aqui é onde entra o pequeno número circular. Você começará com o número do círculo mais baixo que tiver. Às vezes, as pessoas perguntam se não deveriam pagar primeiro as dívidas com as taxas de juros mais altas. Nesta fórmula, o que você quer é ver resultados rapidamente para comprovar que essa fórmula funciona. Portanto, começamos com a dívida mais curta que você tem, aquela que pode ser paga mais rapidamente. Quando você vir esse resultado e constatar que a fórmula está funcionando, será incentivado a continuar. Por isso, começamos com o número mais pequeno. Como quem diz, não se trata do pagamento de juros, mas da velocidade com que você pode liquidar. Quando olhamos para a pessoa média, ela tem um emprego e recebe dinheiro. Paga a casa e o dinheiro vai para um banco através de uma hipoteca. Isso não é um ativo porque o dinheiro está saindo, sendo assim um passivo. A definição de passivo é que retira dinheiro do seu bolso, enquanto um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Então, se eu tenho uma propriedade para alugar, ela coloca dinheiro no meu bolso. Se eu moro em casa, é um passivo porque, mesmo sem dívidas, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e tudo mais. Mas se eu alugo uma propriedade e a adquiro bem, todos os meses ela me envia dinheiro. Comecei com isso a OS 25 anos. Tinha uma pequena propriedade de condomínio que colocava 25 dólares no meu bolso. Foi um começo e uma dívida boa. A dívida se cancelou e se pagou. Ao mesmo tempo em que colocava 25 dólares no meu bolso, então estava ganhando dinheiro com minha pequena casa a cada mês. Hoje, minha esposa e eu temos 6.500 casas que colocam dinheiro no nosso bolso todo mês. As pessoas que moram nessas casas são felizes porque têm um lugar para viver. Mas tudo isso vem da dívida. Temos financiamento de 100%. Tudo é dívida. Então, essa é uma boa dívida. E o que torna uma dívida boa são três palavras muito importantes. Fluxo de dinheiro Tornamos-nos financeiramente livres em vez de cair novamente na dívida ou simplesmente gastar o dinheiro da dívida em qualquer coisa. Mas como o pai rico, o pai pobre, jogamos o jogo do fluxo de dinheiro. O que fazemos é investir esse dinheiro, neste caso, com todo esse dinheiro, em vez de gastá-lo. Continuamos comprando mais propriedades imobiliárias e títulos. Basicamente, usamos dívidas para gerar receitas e pagar nossas dívidas. Hoje em dia, Kim e eu temos sete carros, muitas casas e viajamos em jato particular. Mas tudo isso fazemos com o fluxo de dinheiro de nossos investimentos, não com nossos cartões de crédito. Não temos dívidas, apenas receitas constantes provenientes de nossos investimentos. Assim, nossos ativos superam nossas obrigações. A razão pela qual muitas pessoas enfrentam problemas em primeiro lugar é que compram passivos primeiro e depois tentam adquirir ativos. Isso nunca funciona e elas continuam comprando mais coisas e contraindo mais dívidas. Em contrapartida, eu adquiro minhas obrigações com meus ativos para poder ter um estilo de vida próspero. O melhor é que não precisamos nos preocupar com dinheiro ou qualquer coisa, porque simplesmente temos mais e mais dinheiro entrando constantemente. Esse processo exige disciplina e comprometimento. Lembre-se de que é uma jornada da situação atual para o destino desejado. Sem dedicação e disciplina, o processo pode desmoronar. Encorajo você a compartilhar isso com todos ao seu redor para despertá-los para a verdade. A chave para o sucesso financeiro está em focar em gerar várias fontes de renda. Não estamos falando de uma, mas de várias fontes de renda. Enquanto nos educamos financeiramente, desenvolvemos uma mentalidade empreendedora e geramos ideias de negócios para obter renda. No início, devemos prestar atenção aos gastos e onde nosso dinheiro está indo. Grande parte da nossa forma de pensar e administrar nosso dinheiro vem do nosso passado. Em 99% dos casos, nosso caminho no mundo financeiro começa com o emprego e dependência de um salário. Mas se formos suficientemente inteligentes financeiramente, esse emprego e salário, que para muitos é uma desvantagem se administrado corretamente, podem gerar capital. Você pode gerar capital como uma semente para começar a obter lucros, fazer negócios e investir. Por isso, as ideias que vamos explicar neste vídeo para reduzir gastos podem ser o começo de um mundo cheio de infinitas oportunidades para você. Você só precisa aprender a administrar seu dinheiro. Estas são apenas algumas ideias, mas você deve adaptá-las à sua própria realidade e complementá-las com suas próprias ideias para torná-las mais poderosas. Muitas pessoas cometem o erro de fazer compras por causa das promoções, pensando erroneamente que estão economizando dinheiro. Mas a realidade é que em uma promoção, apenas o dinheiro muda de mãos e de proprietário. Ser rico ou pobre depende da direção que o dinheiro toma. Se a maior parte do tempo o dinheiro entra na sua conta, então definitivamente você está no caminho para ser financeiramente livre. Existe uma frase muito popular entre as pessoas pobres que diz o seguinte, se nunca se endividar, nunca alcançará nada. Estamos seguros de que poucas frases geram tanta pobreza e escravidão econômica como esta. A razão pela qual esta frase é tão prejudicial é a seguinte, quando compramos a crédito, pagamos juros compostos. Esses juros compostos enriquecem quem os recebe e empobrecem quem os paga. Os juros compostos para quem os paga representam duas ou três vezes o preço original da compra e para quem os recebe representam obter um benefício de duas ou três vezes o preço original de venda. Quem paga e quem cobra os juros compostos determina quem se empobrece e quem se enriquece. Comprar aparelhos eletrônicos. Comprar aparelhos eletrônicos que não serão utilizados. Os dispositivos eletrônicos são projetados para tornar nossa vida mais fácil e agradável. Mas o pior que uma pessoa que não sabe administrar seu dinheiro pode fazer é comprar um aparelho eletrônico que não precisa e não utilizará. Fazer isso é literalmente se livrar do dinheiro ganho com esforço para comprar algo que provavelmente só acumulará poeira em sua casa. Comprar coisas de marca. Assim como comprar dispositivos eletrônicos que você não usa muitas marcas não adicionam valor nem qualidade à sua vida. A única coisa que fazem é multiplicar o preço das coisas por três ou quatro vezes apenas porque são marcas da moda. Pelo contrário compre o que precisar o que for útil ou faça-se sentir confortável mas evite comprar coisas apenas porque tem uma certa marca. Conheci muitas pessoas pobres e de classe média que tem mais dinheiro investido em roupas do que o patrimônio bancário de uma pessoa rica. Gastar em cigarros Além do dano prejudicial à saúde fumar também afeta negativamente as finanças. Basta fazer um cálculo com a moeda do seu país. Um pacote de cigarros na Espanha pode custar entre 4 e 5 euros. Se fumarmos dois pacotes completos por semana seriam oito pacotes por mês o que custaria 36 euros por mês em cigarros. Em um ano gastaria 432 euros. Em dez anos pagaria 4.320 euros e em 50 anos gastaria 21.600 euros. A maioria das pessoas gasta muito mais do que isso. Por isso o impacto nas finanças pessoais é muito maior do que se imagina quando se trata de um vício constante. IR As compras no shopping Sem ofender mas IR ao shopping é um dos maiores passatempos das pessoas pobres e assalariadas especialmente no dia de pagamento. Duas coisas acontecem quando você visita o shopping. Primeiro você perde tempo que poderia usar para ler, educar-se, treinar e crescer. Segundo estar em um shopping torna você uma presa fácil para as compras impulsivas e a crédito. Compras impulsivas As compras impulsivas referem-se a comprar algo que você não precisa e compra apenas para experimentar o prazer de ter algo novo. Você pode se sentir importante através das compras por impulso. Os ricos continuam enriquecendo porque vendem muito enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres porque compram em excesso. Ter uma televisão grande Ao visitar a casa de uma pessoa de baixa renda é comum encontrar uma televisão grande em comparação com seus ganhos. Já na casa de uma pessoa rica é possível encontrar uma biblioteca extensa proporcional aos seus rendimentos. A televisão muitas vezes se torna o principal meio educacional para os pobres e a classe média sendo educados por meio de novelas reality shows esportes concursos de beleza e anúncios e depois questionam por que ganham tão pouco. Comprar smartphones a crédito Embora os smartphones ofereçam inúmeras aplicações e ferramentas a maioria das pessoas utiliza apenas 5% de suas funcionalidades como o WhatsApp Facebook Instagram YouTube e tirar fotos. Ver alguém com um salário mínimo afundado em dívidas ou preso na corrida dos ratos porque comprou um telefone mais caro do que poderia pagar a crédito é uma situação dolorosa. Frequentar clubes noturnos A bebida alcoólica diante do valor é muito mais cara que a comida. Embora o lazer seja importante o abuso de saídas noturnas e festas pode prejudicar as chances de alcançar uma vida desejada. Se o dinheiro gasto em eventos e festas entre os 18 e 30 anos fosse investido mesmo que parcialmente é provável que aos 30 anos já se tenha acumulado riqueza. Comprar um carro novo Um carro é um luxo a menos que seja utilizado para gerar renda. Um carro novo perde cerca de 25% de seu valor ao sair do concessionário e, após três meses, desvaloriza cerca de 45%. É importante considerar que a mentalidade de um empregado pode levar a investimentos arriscados como comprar um carro novo sem se surpreender com a desvalorização enquanto uma queda de 45% no mercado de ações pode causar pânico. IR a restaurantes Este conselho se destina especialmente à classe média muitas vezes endividada e com passivos que gasta quantias significativas em restaurantes. A frequência a restaurantes pode representar uma perda de oportunidades para construir riqueza. É crucial analisar e avaliar se os gastos com refeições fora são realmente necessários no dia a dia. O foco deve ser em gastos inteligentes, pois a verdadeira prosperidade financeira vem do crescimento e da diversificação dos rendimentos. Ao reduzir os gastos, é possível aumentar a capacidade de investir e construir riqueza. A disciplina financeira é fundamental para aproveitar oportunidades e aumentar a capacidade de gasto. contribuindo para a construção de um fundo financeiro sólido. Analisar cada gasto individualmente e avaliar a necessidade de mantê-lo no cotidiano são passos essenciais para uma gestão financeira eficaz. Questione-se se esses gastos realmente valem a pena. Reflita sobre a importância desses gastos em sua vida se são realmente decisivos para você. Se perceber que são apenas para parecer bem aos outros sem agregar valor real, considere eliminá-los. Muitos gastos especialmente os mencionados anteriormente são completamente desnecessários e podem ser considerados gastos formiga pequenos, frequentes e repetitivos causando danos significativos aos nossos bolsos e ao nosso futuro financeiro. Assim como um barco não afunda porque partiu ao meio mas sim devido a um único furo pelo qual a água entra gota a gota nossas finanças pessoais podem enfrentar problemas semelhantes. Se não controlarmos esses pequenos vazamentos financeiros mesmo que tenhamos a capacidade de investir e negociar nossas finanças podem afundar. É crucial aprender a controlar os gastos não necessariamente eliminando todos de uma vez mas focando especialmente naqueles mencionados anteriormente e em qualquer outro que tenha escapado ao controle. Uma vez que você tenha controle sobre eles concentre toda a sua energia imaginação e inteligência na construção de fontes de renda no aumento dos seus ganhos na valorização do seu talento e no desenvolvimento da sua inteligência financeira. O mais importante é colocar seus ganhos no piloto automático permitindo que você gere renda consistentemente. Concentre todas as suas energias nesse projeto mas esteja ciente de possíveis vazamentos financeiros controle seus gastos e concentre-se na geração de renda. Espero que tenha achado este vídeo incrível e útil. Lembre-se se gostou deste vídeo dê um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Até a próxima!